Olá pra todo mundo que acompanha a Rádio Band News FM, será aqui nesse gramado que tá muito bem cuidado, bonito hein, que na próxima terça-feira o Palmeiras vai fazer a sua estreia no Mundial de Clubes da FIFA, dia 8 de fevereiro, ainda com o adversário que será definido e fica a expectativa porque o duelo das quartas de final entre Monte Rei do México e Al-Ali do Egito também será aqui no estádio Al-Nahian, casa do Awada, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, a partida deste sábado entre Monte Rei e Al-Ali, e você confere com transmissão da Band News FM a partir de uma e meia da tarde no horário de Brasília e na próxima terça-feira também estaremos aqui pra acompanhar de perto a estreia do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA.